Está procurando jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox 360, Xbox Series, PC ou até do Nintendo Switch, galera? Conheça um novo parceiro do canal, a Reset Gamer, galera. A Reset Gamer é uma nova loja que está chegando aí no mercado com tudo, com preços excelentes e um excelente atendimento, galera. É o lugar perfeito para que você possa comprar seus jogos, para que você possa comprar seus acessórios, seja ele de Playstation, de Xbox, de PC, de Nintendo ou até mesmo um excelente lugar com excelentes preços para que você possa adquirir o seu console, galera. Seja ele de nova geração ou até mesmo aqueles consoles antigos como o Super Nintendo, galera. Reset Gamer é uma loja super confiável, super econômica e com um preço excelente e principalmente, galera, confiável com um excelente atendimento, galera. O atendimento deles funciona via WhatsApp, no número que vai aparecer aí para vocês agora na tela, e o atendimento deles funciona das 9 às 21 horas, de segunda à sexta-feira, galera. Lembrando também que todos aqueles que vierem por indicação do meu canal vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra que você faça, galera. Seja ela um controle, seja ela um console, seja ela um jogo, vai ter 10% de desconto se disser que veio por minha indicação, beleza, galera? O convite era seu. Eu até pensei em assinar. Mas era importante você vir por conta própria. Então você não é uma ilusão. Estou aqui em carne e osso, meu amigo. O que você quer? Eu sei o que você anda remoendo, Espartano. Eu entendo melhor do que você imagina. A vergonha. A dúvida. A resposta que eu nunca encontrei até eu chegar aqui. Eras atrás. Quando entrei por aquela porta. Eu não estou aqui para responder isso. Só para ajudar no seu preparo. Por quê? Porque eu posso. Porque para a gente lutar ocupa o corpo enquanto a mente faz o resto. Por que você não está pronto? Ainda. Veremos. Eu trouxe mais uma coisa para deixar tudo mais interessante. Você não é o único com armas de terras distantes. Pronto? Eu tenho mais uma arma preciosa das minhas viagens para mostrar. Já quer ver? Eu tenho uma última arma para te mostrar. Acho que você vai até que gostar. Eu estou aqui. E eu vou ajudar. E eu vou ajudar o ένα algo aqui. Eu estou shopping.